O financiamento estudantil ainda dá dor de cabeça aos estudantes. Algumas instituições de ensino superior reajustaram os preços das mensalidades acima da inflação e o Ministério da Educação não aceita pagar os novos valores. Resultado, a conta pode ficar mais uma vez para o aluno. As equações no quadro são fáceis de entender, mas o que não entra na cabeça do Cristiano são as contas das dívidas a mais que ele poderia ter com o FIES. Um problema na correção do contrato e na renovação da matrícula que quase tirou dele o semestre letivo. Já havia até passado o prazo e eu não poderia fazer essa renovação e teria que pagar a mensalidade. Até que eu resolvi, nesse ano agora, acionar o advogado no mês de fevereiro. O governo se comprometeu a financiar integralmente as mensalidades que tiveram reajuste de até 6,41% seguindo a inflação do ano passado, segundo o MEC, para evitar cobranças abusivas. Mas a Associação de Mantenedoras de Ensino Superior alega que o governo não pode impor um limite e que o reajuste maior já foi feito para todos os alunos. Não tem como mais voltar atrás nesse reajuste mesmo, porque o reajuste é para cobrir os custos. Não justifica o aluno que paga com recurso próprio ter um preço maior do que o aluno que paga com recurso do governo. As instituições de ensino superior dizem que só estão esperando uma resposta do governo federal para saber quem vai ter de pagar a conta da diferença, se o próprio governo ou os estudantes. O risco para os alunos é de não conseguir pagar a quantia, ter as portas fechadas das instituições e ainda não concluir o ensino superior. O problema ainda não está resolvido. Para o governo, é preciso checar os refinanciamentos. Nós já mandamos uma correspondência a todas elas, dizendo quantos eram os alunos delas que não tinham renovado os contratos. Vamos verificar isso de mais perto e ver onde está o problema. Mas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação disse em nota que não devem ser cobrados valores em desacordo com o contratado e o estudante não deve ser discriminado ou impedido de frequentar aulas ou fazer exames. Segundo o FNDE, os contratos devem ser cumpridos. O Cristiano não foi impedido de frequentar as aulas, mas também não teve a matrícula regularizada. A gente só pôde entrar na faculdade porque as catracas eletrônicas estavam desativadas. Com a restrição, alguns alunos nem conseguiram completar o cadastro para o contrato de financiamento. O Osmar foi um deles. Eu paguei a primeira mensalidade porque tem que estar com a mensalidade e aí você entra no site. Se você não consegue, aí você arca. Como eu não tinha como arcar, eu cancelei. O prazo para a conclusão do aditamento é 29 de maio, quando também deve sair uma solução para esse impasse.